E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui em Zaul para mostrar para você uma invasão que ocorre aqui A primeira mensagem foi essa, a Orchid Horde Headed to Murder and Plunder está nos steps de Zaul, certo? Então, essa é a primeira mensagem, deixa eu mostrar aqui para vocês se essa aqui tem mais mensagens aqui Que eu não sei porque, ainda não foi, a primeira Wave já mataram, tá? Daí logo em seguida vai ter uma nova mensagem que se chama The Great Mesh of the Orcs Has Begun Então, primeiro aqui, estou com 100 avalanches, deixa eu colocar na minha Hotkey Clear Objeto aqui, do que é avalanche eu vou conseguir, tá? Tem muita, cara, depois eu te devolvo Aí, ó, começou, ó, começou a invasão Agora é o que? Nesse primeiro ponto que eu estou mostrando para você, aparece o primeiro boss Vamos procurar ele aqui, ó, mais para a esquerda Tá vendo? Enquanto isso, você pode garantir bastante Silver Hide Tokens Garantir também É sim, aí Você tem que... Aqui é Moog Plains em Zaul Eu falei Zaul Step? Eu falei em Zaul, aqui é Zaul, caramba Então, acontece o seguinte, não vai ter mais mensagem dessa invasão Por isso vocês tem que ficar muito esperto Vai ter o que? Invasões constantes de Orcs Então, a primeira A invasão aqui, vocês, como foi dito Ela vai seguindo aqui o curso do Rio Então, eu tenho marcado aqui alguns lugares que pode aparecer o boss Os bosses, ele aparece um dos primeiros lugares Pode ver no meu mapa, é bem aqui, ó Bem por aqui Pode ver que nessa primeira aqui Aqui não apareceu, ó Então, eu vou dar uma andadinha aqui, ver se tem mais alguma coisa Mas quando você estiver nela Fique bem atento ao caminho do Rio Tá? Então, aqui já foi Provavelmente ela vai dar Coisa, ó, chegou mais um rapaz aqui Então, ó, a próxima vai ser um pouquinho mais pra cá Como, se você estiver com mais pessoas O ideal é que se separe e tal Não... Ó, por exemplo, eu já tô aqui um pouquinho mais perto do... Do coisa Ó, segunda imagem... Aqui, ó Segundo Wave Vamos achar o boss, ó Eu vou tentar procurar o boss aqui Pra vocês Ele fica um pouquinho mais... Ó, aqui pra esquerda Que teve a primeira Não apareceu, ó Mas criaturas e o boss também não apareceu aqui Só tem uma Rauder No caso aqui, a gente tentar garantir uma Silver Ride Token E essa invasão Você tem que ter um pouquinho de paciência A próxima já vai ser dentro da cidade Por... Porque ela... Muitas pessoas desistem, né? Achando que já terminou a invasão Porque não veio mais mensagem Mas não A invasão continua É a grande marcha dos Orcs Eu tô aqui olhando alguns Luts Pra ver se de repente Passou Bom, uma das vezes que eu peguei o... O boss foi nesse ponto Foi onde eu maquiei o mapa Certo? Bom, agora como não foi mais Eu deixei o pessoal do... Do time tá matando Eu fui só procurar o boss E a gente vai... Dentro da cidade Bom, a primeira e a segunda wave Já... Já foi feita Agora A gente vai ficar aqui pra segunda wave Cadê o... Nossa, é tudo... É tudo pra cá? Fiquem mais pra cá Galerinha do time Que eu vou ficar mais pra cá Quando nascer o wave Vocês dão um grito Ó, deu outro wave aqui na entrada Pode vir, corre Tá aqui, ó Foi na entrada Não, não, não é Não é, não é, não é Deixa eu voltar aqui Se teve, ó Principalmente o Marauder Pra dar pra... Silver Ride Token Vamos ver aqui Não quero nenhuma silverzinha Vocês viram que hoje Foi adicionado na story Mais itens, né Da... Que dá pra ser trocado Lá com a NPC Por Silver Ride Token Foi, foi adicionado Vários itens Não, agora é certeza Mas eu vou ficar aqui na entrada Pra vocês terem uma noção Onde vai ser a próxima wave É só vocês virem aqui, ó No final onde foi Morto A última E ficar Porque provavelmente A próxima wave Vai ser dada Aqui Neste ponto do rio Bom, galera Geralmente Pessoal Avança o vídeo, né Nessa hora Mas aqui a gente vai estar Acompanhando a invasão inteira É como se fosse uma live Certo? Então vamos Vamos ficar aí Eu tô com a Minha mana full Você lembra O intervalo de tempo Entre um e outro? Deixa eu ver Acho que deve ser dois minutos Na entrada Do final Ah, então galera Agora acabou de nascer ali na saída Não deu dentro da cidade Aqui onde tava Ela já nasceu Ela atravessou a cidade E já foi aqui, ó Tá vendo? Ó, tem mais um Marauder Tá Olha, mais Marauder Aqui Vamos ver se eu acho Vem aqui pra baixo Tá, aqui é um Opa É aqui, ó Aqui nesse ponto Mais ou menos Que é o líder Mas Ainda não É na próxima Sempre, claro Ah Perguntaram aqui Se sempre nasce o boss Bom, eu já vi nascer três vezes No mesmo Só que Não é sempre que vai nascer Todos os bosses Entendeu? Então Tá, ó Tem um ponto que pra mim Que nasce o boss aqui, ó Aqui não nasceu, né? Tá Então eu vou no segundo ponto Que é onde eu vi Se você quiser ficar mais pra cima É, ó Eu fiquei aqui, ó O boss nasceu bem pra cá Da última vez que eu peguei Então vamos ver Tô Tem Você vai lá no ponto do de cima? Não Tá Acho que aí são apenas dois minutos Quer um life ring? Ó Tá Então agora aqui Essa invasão é massa Porque ela vai seguir Ó Nasceu Ó Nasceu aqui a invasão Aí O pessoal sabe Ela segue E aí eles ficam parados Ali Opa Ocker the Plunder Aqui o boss Tô tentando matar Vamos pegar esse loot É Peguei uma meat Merda Bom galera Pelo menos vocês conseguiram ver O boss, né? Mas Tenha fé que às vezes Pode dar outro Agora eu vou ali embaixo Porque uma vez ele tinha aparecido Pra mim aqui Eu não sou maluco De ter marcado Ó Mas aqui ó A invasão desse Eu disse que tinha invasão aqui A invasão foi seguida Eu vou andar Eu não vou matar Pra ver se eu acho Outro boss Aqui Marauder Rider Silver Rider Token Deixa eu ver aqui Na parte de cima Tá Então ó A invasão Como vocês podem perceber Ela tá indo É a grande marcha Dos orques Tá indo conforme O rio avança Ó Pelo que disse o doutor Aqui Nessa casinha Pode nascer Um boss Vamos voltar aqui Ó E depois Vamos fazer as caixas Aqui Na casinha Não nasceu O boss Tá E aqui Era onde poderia ter nascido Novamente O boss Bom Aqui a gente só encontrou Um Né E o resto não E nenhum Cá mais nenhuma Silver Rider Token Tem certeza Alguém olhou Ah É que o meu Tá mostrando Tudo Ataque Só tá mostrando O loot Aí não caiu Mesmo Né Tá Então vamos dar Antes de terminar Aqui galera A caminhada Vamos dar uma Andadinha aqui Pra baixo Pra ver se De repente Aparece algum Sobrou Né Quem sabe A gente ache Uma Pega uma Ride Token E Enquanto isso O pessoal Ainda continua No rio Né Se tiver mais Uma invasão Eles avisam Pode ver Que o pessoal Tinha mais gente Aqui né Acompanhando a invasão Mas ficou só Lá na entrada Por desconhecer Desconhecer Aqui O Continuidade Aqui é onde Teoricamente Aparecia o último Wave Né De De boss Só que Ainda tem Wave para cá Até o Termito Do rio Tá vendo Aqui ó Até o final Do rio Vai ter Vai ter invasão Então Vamos voltar aqui Ver se de repente Ó Deu invasão Nada 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 de boss Só Marauder Só Marauder Tá vendo Aqui é Atacando com a avalanche O K-Night Ó Que legal Certo Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo Da informação Dessa Dessa invasão Aqui Ó como corre E Tomei KS Certo galera Espero que tenham gostado Do vídeo Lembre-se Inscreva-se No canal Curtam os vídeos Compartilhe Converse com seus amigos Ajuda a divulgação Aí Eu vou estar sempre trazendo Um conteúdo Novo E atualizado De Tíbia É isso aí Chegamos ao fim E Vejo você No Tíbia